Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um rosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso estiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, por uma casinha de saber Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um rosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso estiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, por uma casinha de saber Música Yeah